O ministro da educação pediu aos diretores de escolas que toquem um hino nacional aos alunos e gravem. Mas será que ele pode fazer isso? Será que ele está certo? Isso é alguma forma de doutrinação? Vamos conversar sobre mais uma polêmica na área da educação e ver o que a legislação nos traz. Meu nome é Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. O ministério da educação encaminhou um e-mail assinado pelo ministro da educação, Ricardo Vélez Rodrigues, em que pede aos diretores das escolas para que no primeiro dia de aula seja lida uma carta para professores, alunos e demais funcionários da escola com todos perfilados diante da bandeira do Brasil, se houver, e que seja executado o hino nacional. Também pede para que um representante da escola filme trechos curtos da leitura da carta e da execução do hino, devendo enviar o arquivo do vídeo em tamanho menor que 25 megas com os dados da escola. A carta ressalva que pode ser utilizado celular e disponibiliza dois endereços de e-mail para ser encaminhado. A carta que deve ser lida diz o seguinte. Brasileiros, vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvido na escola pelos professores em benefício de vocês, alunos que constituem a nova geração. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito bem, a notícia é essa. Agora vamos a algumas questões. O ministro da Educação pode pedir para que seja tocado o hino nacional? A Lei 5.700 de 1971 dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais. Essa lei, assinada por Emílio Médici em 1º de setembro de 1971, traz 45 artigos. O destaque aqui vai para o artigo 39, que diz É obrigatório o ensino do desenho e do significado da bandeira nacional, bem como do canto e da interpretação da letra do hino nacional em todos os estabelecimentos de ensino públicos ou particular, do 1º e 2º graus. Adiante veio o parágrafo único, incluído pela Lei 12.031 de 2009, assinada inclusive pelo Fernando Haddad enquanto ministro da Educação, que apresenta a seguinte redação. Parágrafo único. Nos estabelecimentos públicos e privados do ensino fundamental, é obrigatória a execução do hino nacional uma vez por semana, incluído pela Lei nº 12.031 de 2009. Então, neste caso, o ministro Ricardo Vélez nem deveria fazer tal solicitação, uma vez que, se está na lei, é para ser cumprida, certo? Bom, vamos lá. O que causa certo estranhamento é a frase da carta Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eslogan este, que é da campanha do então candidato à presidência, e não o eslogan do governo. O eslogan do governo é Pátria amada, Brasil. Cada governo apresenta seu eslogan, e o ministro deveria saber disso. Ao pedir para que se repita o eslogan de campanha, eu não sei exatamente o que quer o ministro. Ainda mais pensando em um Estado laico, que deve prezar para a inclusão e o respeito de todas as formas de crenças, inclusive aos ateus. Outra coisa interessante é que o ministro soltou este e-mail no dia 25 de fevereiro de 2019, e escreve na carta que seja lida no primeiro dia de volta às aulas. Bom, eu não sei se ele se refere à volta às aulas pós-carnaval, ou se está falando do ano letivo. Caso o ministro não saiba, o ano letivo de 2019 já começou há algum tempo. Sei lá. Bom, uma outra questão muito importante é sobre os símbolos nacionais. A LDB, a Lei 9.394, de 1996, estabelece no artigo 32, parágrafo 6º, que o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Foi incluído pela Lei 12.472, de 2011. Pensando do ponto de vista pedagógico, eu acho importante ensinar, debater e interpretar, a partir de diferentes vertentes, os símbolos nacionais. Até aí, nenhum problema. Agora, quando o ministro pede para que seja gravado e enviado para o MEC, eu não sei exatamente o que ele vai fazer com isso. Talvez muitas peças publicitárias, usando imagens de crianças, sem autorização dos pais, para fazer propaganda de governo. Aí, sinceramente, eu acho complicado. Entoar o hino nacional, todos bonitinhos e perfilados, é sinônimo de qualidade do ensino? Essa é a nova era a que se trata na carta? Eu acho que precisamos discutir muito o que é qualidade de ensino. Se o ministro preza pela qualidade de ensino, Por que ele não mexe na política nacional de formação de professores e em uma fiscalização muito rígida nas instituições de ensino superior que formam professores distribuindo diplomas a ESMO? Por que não mexe no piso vergonhoso nacional do magistério? Por que não mexe na política de aprovação automática? Por que não se mexe na estrutura das escolas? Por que não se cria uma política de auditoria no FNDE para rever contratos e combater os inúmeros indícios de desvio de verba? Talvez, se mexer nesses pontos, aí realmente a gente comece a ter alguma discussão mais séria sobre qualidade de educação. É isso. O que você acha? O ministro pode pedir para que toquem o hino? De acordo com a legislação, pode. Aliás, como vimos, nem precisa, já que está na lei. Agora, ele pode pedir para gravar? Ah, eu já não sei. Com qual finalidade? Será que estamos tendo o mesmo entendimento sobre o que é educação de qualidade? Como eu já disse em outros vídeos, precisamos debater muito a situação da educação brasileira. E não é de hoje. Porém, como eu já falei neste vídeo, ninguém mexe nos pontos que realmente precisam ser mexidos. Se este vídeo foi útil para lhe trazer alguma reflexão, não se esqueça do like. Também não se esqueça de escrever aqui quais são as suas reflexões sobre este assunto. Quer ver outros vídeos com a minha opinião em diferentes questões que envolvem educação? Tem o link aqui embaixo. É muito importante a gente debater sobre educação. Um forte abraço e até o próximo. Agora é vencer ou vencer.